A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar que cria três regiões metropolitanas em Santa Catarina. A de Joinville, que deve reunir os municípios de Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Garuva, Itapuá e São Francisco do Sul. A região metropolitana de Jaraguá do Sul, que vai incluir os municípios de Barra Velha, Corupá, Massaranduba, São João do Itaperiu e Schroeder. E a região metropolitana do Planalto Norte, composta pelas cidades de Bela Vista do Todo, Irineópolis, Itaiópolis, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e Mafra. O presidente da comissão, deputado João Amin, do PP, explicou que a realização da audiência pública é uma exigência legal e defendeu a proposta de criação das regiões metropolitanas. A gente vai fazer o mais rápido possível essa audiência pública, marcada para o dia 25 de outubro, para que a gente consiga aprovar esse ano ainda e a gente espera que com isso ajudar a região. Por quê? Porque a gente sabe que o problema de saneamento básico, de transporte, de creche, só para dar três exemplos, às vezes não está concentrado apenas em uma cidade. As cidades precisam se conversar e a institucionalização da região metropolitana, eu espero poder com isso ajudar a região a se desenvolver, a interagir mais e que os problemas, não apenas locais, sejam sanados. O encontro será realizado no dia 25 de outubro, às 7 horas da noite, na Câmara de Vereadores de Joinville.